Olá pessoal, aqui é do site digitei.com e hoje nós vamos mostrar como você consegue saber o número do seu celular das operadoras Claro, TIM ou da Oi, ok? Então se você aí não sabe o número do seu celular, siga os passos que nós vamos mostrar aí das três operadoras e você facilmente vai conseguir resgatar aí o número do celular que você tem em mãos aí. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês como é feito, tá? Vamos lá, vamos começar pelo número da Claro, da empresa Claro. Você vai pegar o seu celular aí e você vai digitar, vai abrir a discagem, você irá abrir a discagem e vai digitar asterisco 510, jogo da velha, ok? E vai apertar aí para discar, certo? Feito isso, você estará utilizando uma ligação USSD, que ela é reconhecida pela rede móvel justamente pelo símbolo do jogo da velha no final do número. Você vai receber uma mensagem parecida com um SMS, onde estará aí o número do seu telefone, tá? Isso pela operadora Claro. Na operadora TIM, você irá digitar asterisco 846, jogo da velha e irá apertar aí para fazer a ligação. Novamente, é uma ligação USSD, parecida com SMS. Dessa forma, irá aparecer aqui na tela do seu celular o seu número de telefone da TIM, ok? Essas são as duas formas da Claro e da TIM. No caso da Oi, agora nós iremos usar o número 0800-643-0424, ok? Esse número 0800-643-0424, você vai dar ligar, só que no caso da Oi, ele não irá aparecer o número na tela do seu celular. Você precisa escutar a ligação, tá? Nesta forma, pelo sistema USSD, a Oi irá informar por voz o número do celular que está sendo efetuada a ligação. Então tá aí, para você que precisa saber o número do seu celular, basta utilizar esses números que acabamos de colocar para vocês. Ok, pessoal? Se gostaram aí, deu tudo certo, deixe seu comentário aqui embaixo no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal aí, ative o sininho para receber todas as notificações e até mais!